Então Inês, quais as características que mais gostas em ti? A minha boa disposição, a alegria de viver e o empenho que eu ponho nas coisas onde eu realmente me meto, que não são muitas, mas sim. Já arranjaste candidata para dar sopa ao Luca? Muitas amigas! Porque odeias? Não, não odeio, não odeio, até gosto quando ele se porta bem, não é? Mas fizeste um post a dizer, tipo, não aguento? Sim, porque estava-lhe a dar sopa de batata normal, quando mudei para a batata doce ficou tudo bom. Ah pronto, agora eu como-me super bem. Ah, maravilha, então já tens a candidata perfeita para isso. De estralhar ou acumular? De estralhar. Foste muito de acumular e agora estás... Eu tenho uma relação emocional com as coisas e eu agora estou numa fase em que acho que não preciso de tanta coisa, portanto, de estralhar tudo, tudo. O teu cão já voltou para casa ou continuei na casa da vizinha? O meu cão fugiu para casa... Ah, o Oscar! Não, ele volta, porque ela depois põe-no fora de casa! Mas isso é no Alentejo, eu não vivo com ele, sim. Palavra preferida? Gratidão. Porquê? Porque acho que temos de ser gratos com tudo aquilo que nos acontece e com os outros e acho que isso é a base de tudo. A partir da gratidão constroem-se muitas coisas, isso para mim é importante. Tenho outras, honestidade, amizade, mas para mim a gratidão é bastante importante. É, a vez doutora!